Estar em ti, I'm the maker Big Dan Eyo Zai Não conheço o parque que é na avenida O parque que é na vida Gomego mei Por novo, tu joga mei Bito e zi Bye bye Gomego mei Goodbye Bati mou emm You lie Gomego non pas bisouem For life Marché chez mes Ip Gomego Epo l'amou For life Memelemba gie Bye Papem fej a l'amour Gomego Amém. 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 A CEPI PATA JÉ OU JÉ OU A KIKÉ A KIKÉ SEMBOU TÉTFÉM A LOUBAP NO PASSAJ NONON E SEBASCO PASSAJ TOUHU KIKÉ VITORESIEM BAI VAG MLAGUE PIEM GOUPAY VADIMUÉMEM YOLAI KONON PAS BISOEM FA LIFE MA CHERCHE MES IPIEM POUM TROY ET PON L'AMOON FOULAI MLEMBA GAYER POUM BAI KIKÉ PRAFUM FAIR JALOU POUM DAVE AYES STUDIO